Pra eu vacilar, eu não temer, não temer, pois o Senhor está comigo Está no céu, está no mar, na extensão do infinito Vamos lá, remoradinho de novo! Vamos lá! Vocês acham que os bastidores das coisas são fáceis? Não são! Olha só como o pessoal trabalha, olha só! Oi Pedro, tudo bem? Beleza! Olha o Gabriel, gente, menino... E aí? Na dúvida, se vocês não sabem quem vocês contratam pra arrumar data show, só procurar nas redes sociais, arroba Gabriel Castro! Isso! A gente faz um preço bem bacana aí! Boa! Olha só a concentração do pessoal filmando o documentário! Pelo menos eles sabem que a gente está filmando! Tem alguns que param, fazem pose, achando que a gente está tirando foto! Moistel, dá um oi aí, ó! Muito bem, muito bem! A gente vai sair na selfie também! Padre Rafael, ele acabou de dar uma entrevista pro nosso documentário. Como foi a experiência, padre? É muito bom falar do curso de igreja, de rever as pessoas, de acreditar nesse projeto. Pra mim foi muito bom e espero que esse documentário não só sirva pra trazer a memória do que foi sem cursos de igreja, mas o que significa o curso de igreja pra nós que acreditamos em Jesus. Legal, hein? Vai pro making of! Ó, a recepção tá rolando lá fora, enquanto a gente tá aqui dando uma voltinha, um tour no cenáculo. Deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo aqui no refeitório. Olha só, já tá tudo pronto pra janta. Ótimo! Vamos ver o que o pessoal... Olha só o Paulo Marinho! E aí? Tudo bem? Matheus, tudo bem? Qual vai ser o cardápio aí hoje? Hoje é carne de panela, com mandioca cozida, arroz e feijão instalado. Tempero do Paulo? Sim, sim. Aê, que legal, hein? Como tá a faxina aí? Olá, tudo bem? A faxina é uma limpeza, né? A limpeza. E daqui a pouco, vou começar as quitandas. Ô, delícia, hein? Chocolate, goiaba, açúcar e canela. Pode sair da dieta? Uh! Só segunda-feira, vou botar. Ótimo! Nossa, o povo da cozinha, namor! Tudo bem, gente? Ó, gente, fala oi! Tudo bem! Vocês estão legais? Ó, sim! O que vai ser... O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Sempre tem alguém que acha que a gente tá tirando foto. Qual vai ser o cardápio de domingo? Tem uma prensa. Tem uma prensa. Tem uma prensa. Tem que ser que vai lá só em março de 2021. Ah! A vontade. Feijoada. Feijoada? Hum, que esse frio fica bom, hein? Delícia! Curti, gente. Valeu! Vamos te pôr agora. Calma o meu coração. Com certeza que... Nós estamos gravando com o Gabriel, músico do Futebol de Egredecer há muitos anos. Gabriel, como tá sendo essa experiência hoje aqui dentro? Como sempre, Matheus, é sempre um novo curso. Apesar de anos e anos trabalhando em curso, mas sempre cada curso é uma história, cada curso é uma novidade. E a felicidade, o coração é como se tivesse o primeiro curso. Legal, gente. Vamos te ver aqui. Adem, adem. Muito legal, uma experiência incrível, ainda mais contando a história do Futebol de Igreja, que foi um conto que mudou a minha vida. Vamos ver se, Gabriel, o que você tá achando de gravar no Futebol de Igreja? É isso, experiência hoje, ainda mais que o Futebol de Igreja, é top, mas... Eu gostei, eles já te ensaiaram essa palavra com mais risco. O que você tá achando de gravar no Futebol de Igreja? Isso aí tá sendo muito louco pra mim, mas eu tô achando espetáculo, ainda mais que essa família do Futebol de Igreja. Tudo ensaiado, tá, gente? Não é enganado. Olha o pouco da música aqui, o futebol animado, ó. O Futebol de Igreja está no céu. A Premiere é com acento craseado. É? É? O Trax, aprendeu muito a ideia. Não, e às vezes, não sei se eu nunca dá uma palavra, pode ser uma coisa se eu falo. Todo mundo. É, é, é. É, é. É, é. Falhaço, parece que tem que fazer uma coisa de agora. É, é. 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 É assim que é bom. Mas vamos começar. Então. Tá com a raça, com a raça. Vamos nos convidados. Gente, se deixar, a gente fala até amanhã, né? 14 minutos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Só uma coisa, o microfone tá ligado, né? Eu não desliguei ele não, né? Olha aí. Eita. Você quer usar a peça verde? Devolve o pedaço. Sim. Até amanhã. Eita. 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 Eita.